Me estourou, mano. Matei um... Morri. Morreu ou não, rei? Morri, morri, morri. Ah, morreu ou não? Deixei na vida esse danado aí. Ai, cara, eu miei todo mundo, mas não matei ninguém, hein, mano? Dona aí, né? Tu que não gosta de doze? É. Ó o lobo aí, ó. Ah, vai tomar no cu, cara! Sabia! Nossa. Mano, vou ter que pegar essa... Essa carne aí. Vê se tem...